Eu sei que eu tô de casa, tem que me amassar, lá vai fumar, tá? Eu hein! Ó, o que eu tô de casa? Não, 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 não. Eu tô de casa, eu tô de casa, você não me desculpe oferta com café, mas o que eu tô de casa? Não, o que eu tô de água com a casa? Eu tô de água com a casa, o que eu tô de casa abençoado, E aí O que você vai fazer? Ei, o que você vai fazer? Posso abrir a minha coquinha que eu não tenho que ser? Eu não tenho que ser empregada. O empregado? O que eu não tenho que ser empregado? Eu não tenho que ser empregado. Bom, sabe o que está aqui? Eu vou agora, só um quadro. Será que vai dar certo que eu tenho que ser empregado? Como eu acho que vai dar certo que eu não tenho que ser mais? Parece que vai Existe. O que é o que você vai fazer? O céu! No céu! O céu! Olha, o que eu estou fazendo aqui? O céu. Isso vai! Não vai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não faço aqui. Eu não faço aqui, porra! A vereante o fim E aí O que é isso? 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 O que é isso?